Lift Detox Black Lift Detox Black Lift Detox Black E aí conversando com uma amiga minha Ela me recomendou o Lift Detox Black No primeiro momento até fiquei um pouco ressabiada Falei emagrecedor, que que é isso? Vou tomar remédio? E ela me explicou que ele é um Suplemento vitamínico Altamente nutritivo 100% natural que foi desenvolvido gente Pra poder a gente ter um emagrecimento Saudável, natural E ficando também livre do efeito sanfona Ele só tem ativos naturais E ela me deu o primeiro mês de tratamento Fiz o uso dele gente, desde a primeira semana Se você usar assim como eu usei corretamente Desde a primeira semana a gente consegue Emagrecer O primeiro benefício que eu percebi com o Lift Detox Black Gente, foi saciedade Aquela fome absurda que eu sentia Constantemente, sem contar Com a hora dos petiscos Fome, vontade de comer doce O tempo todo Eu me senti plena E agora eu faço refeições balanceadas Inclusive incluindo meu cardápio Mais legumes, saladas, verduras, frutas Que são alimentos naturais Que contribuem também pra saúde E eu faço alimentação gente A minha saciedade tá muito tranquila Eu faço uma refeição pequenininha Com tudo de um pouquinho Como feijão, arroz, tudo E eu me sinto bem Então mesmo que você não sinta fome Porque as vezes ele parece que a gente fica sem fome nenhuma Faça a ingestão de uma fruta De um suco, de alguma coisa natural Pra poder você ficar preenchido Não fazer mal pro seu estômago Ficar totalmente em jejum Então a saciedade foi o principal benefício Ele também melhora o intestino O funcionamento Eu tinha prisão de ventre Me sinto muito melhor Com o Lift Detox Black Depois que eu passei a fazer O tratamento de emagrecimento com ele Gente, retenção de líquido Inchaço Sabe aquela sensação que parece Que a gente engoliu um pote de sal no dia anterior E a gente fica super inchado Coloca um elástico no braço E fica a marca, sabe? Por causa da retenção de líquido Ele promove um desinchaço Desintoxicação Desinflamação no organismo Então ele traz de verdade Vários benefícios também pra saúde De sensação também, né? De estar magra Desinchada É muito bom Só em 2022 64 mil pessoas Fizeram tratamento de emagrecimento Com o Lift Detox Black Ficaram super satisfeitas Realmente conseguiram emagrecer Se você quiser conferir Inclusive depoimentos Fotos de antes e depois Clica aqui no site oficial Que lá você consegue conferir De inúmeras pessoas Que estão satisfeitas com ele Fizeram tratamento Não vou botar nada de ninguém aqui Por causa de leis autorais Mas no site você tem acesso Ele também acelera o metabolismo Promove uma queima de gordura Localizada Eu sempre tive aquela pochetezinha Depois que eu tive meu filho Eu tinha dificuldade de perder, né? Porque a gente parece que emagrece Mas algumas gordurinhas Ficam lá pra sempre Mas com o Lift Detox Black Eu sinto que o meu corpo Tá muito mais assim No padrão, né? Parece que eu emagreci Um pouquinho em cada parte do corpo No braço, pernas e barriga A forma recomendada de tratamento dele Gente, são de duas cápsulas Todos os dias Uma antes de cada principal refeição Trinta minutinhos Antes de cada principal refeição Pra que você já sinta a saciedade E vá já abastecida pra alimentação E faça um plano médio mínimo De tratamento de três a cinco meses Porque o emagrecimento saudável E pra gente ficar livre Do efeito sanfona É aquele gradual e contínuo Que a gente fique perdendo quilos, né? Semana após semana Mês após mês Todo tempo emagrecendo continuamente Quem emagrece muitos quilos De uma vez só Fica um palitinho Faz uma restrição alimentar absurda Volta a engordar Então o ideal é que a gente faça Mesmo uma reeducação alimentar com ele, né? A gente coma pouca comida Né? Todas as refeições Se alimentando de tudo um pouquinho E se sentindo saciada Então se você também precisar Emagrecer mais quilos Pode usar ele por mais tempo Ele é 100% natural Faça um tempo, né? Que você achar adequado Mas siga esse prazo médio Mínimo de três a cinco meses Pra que você tenha resultados satisfatórios Se você faz uso também Com o Lift Detox Black Tratamento com ele De emagrecimento Deixa aqui pra mim nos comentários Quantos quilos você já emagreceu Sua percepção de benefícios no seu corpo Me conta aqui nos comentários Pra gente ajudar mais pessoas Com essa troca de experiências, né? Gente, lembrando também Que gestantes e lactantes Não podem fazer uso De emagrecedor nenhum do mercado O Lift Detox Black Ele tem aprovação da Anvisa Tem 30 dias de garantia Que é uma garantia muito boa Pra gente já perceber benefícios no corpo E saber se realmente ele é pra gente Faça o tratamento corretamente Que eu tenho certeza que você vai ter resultados satisfatórios Assim como eu Vai se sentir autoconfiante Magra, né? Voltando às roupas que você gosta E eu espero ter te ajudado Eu fico por aqui Até uma próxima Tchau, tchau!